O Evangelho de hoje traz ensinamentos profundos sobre a missão de proclamar o Reino dos Céus. E nesse trecho que iremos acompanhar e também participar, Jesus compartilha orientações sobre como levar a mensagem do amor divino ao mundo. E ao explorarmos essas lições, nós também somos desafiados a compreender o significado do Reino dos Céus em nossas vidas e aplicar esses ensinamentos em nosso cotidiano. E este Evangelho então nos inspira a ser discípulos missionários, mas corajosos, autênticos, sempre radiando a luz de Cristo e transformando o mundo ao nosso redor. Agora, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e também a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje, desta quinta-feira, dia 13 de julho de 2023, é o Evangelho de Mateus, o capítulo 10, versículos 7 ao 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Em vós o caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Purai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes? De graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrartes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Em verdade, vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, hoje ao refletirmos sobre estas lindas palavras do Evangelho de hoje, nós somos convidados a adentrar no âmago da missão cristã, no mais profundo da missão cristã. E vejo Jesus instrui seus discípulos sobre como levar a boa nova aos outros. Essa é uma mensagem que também ressoa em nossos corações, iluminando o nosso caminho, a nossa própria jornada de fé. E é importante destacar que, em compreender plenamente o significado dessas lições, nós devemos nos aprofundar cada vez mais nos conhecimentos das Sagradas Escrituras, na riqueza desses ensinamentos, os quais nos auxiliam em nosso crescimento espiritual. Agora veja, ao analisarmos melhor este Evangelho, nós podemos observar a dimensão teórica presente nas palavras de Jesus aos seus discípulos. Isso porque Ele os instrui a proclamar, O reino dos céus está próximo. Aqui também nós somos convidados a afletir sobre o significado do reino dos céus em nossas vidas. O reino é um reinado de Deus, onde a justiça, a paz, o amor prevalecem. É um convite para vivermos em comunhão com Deus e também com os nossos irmãos e irmãs na fé. Jesus também instrui seus discípulos a curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Essas ações milagrosas simbolizam a capacidade da graça divina de transformar vidas, curar as feridas da alma. E elas são um convite para estarmos atentos às necessidades de nossos semelhantes, oferecendo-lhes apoio, compaixão, auxílio em suas dificuldades. Só que essas instruções não são apenas direcionadas aos discípulos de Jesus naquela época. Elas são uma chamada para todos nós hoje. Isso porque nós somos chamados a ser discípulos missionários em nosso tempo. Nós somos convidados a ser portadores do reino dos céus em meios desafios, em meios dificuldades da nossa sociedade. Em nosso mundo contemporâneo, muitas vezes, nos deparamos com situações de sofrimento, de injustiça, falta de esperança. Por isso que o evangelho de hoje nos recorda que, como discípulos de Cristo, temos a missão de levar a luz do evangelho a todos os cantos da terra. E isso implica em testemunhar nossa fé por meio de palavras, de ações, compartilhando o amor de Deus com todos aqueles que precisam. E, claro, à medida que vivenciamos as lições deste evangelho em nossas vidas, nós também podemos encontrar respostas para as nossas próprias dificuldades. Veja que, quando acolhemos o chamado de Jesus para anunciar o reino dos céus, nós também somos convidados a superar o medo, a timidez, confiando sempre que Deus nos capacitará com a força do Espírito Santo. Encontramos esperança no fato de que não estamos sozinhos nesta missão. Jesus prometeu estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. E é importante destacar que ser discípulo missionário não significa necessariamente realizar grandes feitos, milagres extraordinários. Muitas vezes é na simplicidade de nossas ações diárias que podemos irradiar o amor de Deus. Um sorriso, um gesto de bondade, uma palavra de encorajamento podem fazer a diferença na vida de alguém. Então, o chamado à missão está ao nosso alcance, sim, ao alcance de todos, independente de nossas habilidades, de nossos recursos. Portanto, hoje, nós também somos desafiados a refletir sobre o que o evangelho de hoje significa para cada um de nós. Que possamos, então, acolher o chamado de Jesus, que possamos proclamar que o reino dos céus está próximo, mas que nós possamos testemunhar não somente em palavras, mas em ações, buscando sempre aprofundar nossa compreensão da palavra de Deus, viver em comunhão com o próximo, que possamos ser discípulos, missionários, mas corajosos, fiéis, levando sempre à luz do evangelho a todos os corações sedentos de amor e também esperança. Assim, meu querido, minha querida, com todas as lições deste lindo e deste importantíssimo evangelho de hoje, que possamos aplicar essas lições no dia a dia, na nossa vida. Sei que muitos se perguntam como é possível, como podemos transformar as palavras de Jesus em ações concretas que reflitam o reino dos céus em nosso mundo. Como colocar em prática esses ensinamentos? A primeira maneira de aplicarmos essas lições é através do testemunho de nossa vida. Ser um discípulo missionário implica viver de acordo com os valores do evangelho, agindo em conformidade com a vontade de Deus, sendo fiel. Isso significa ser compassivo também, misericordioso, justo, amoroso em todas as nossas interações com os outros. Isso porque também nós somos chamados a ser exemplos vivos do amor de Cristo em nossas famílias, no trabalho, nas amizades, em nossa comunidade. Além disso, nós também podemos nos envolver em obras de caridade, de serviço aos necessitados. O evangelho de hoje claramente nos recorda a importância de curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Palavras de Jesus. Todos, embora nem todos tenhamos os dons dos milagres físicos, todos podemos ser instrumentos de cura e de esperança para aqueles que sofrem. Podemos visitar os doentes, confortar os enlutados, apoiar os mais vulneráveis, compartilhar o dom da nossa presença amorosa. Além de tudo isso, nós também podemos buscar oportunidades de partilhar o evangelho com os outros, não somente em palavras, em ações. Isso não significa impor nossa fé aos outros, não é isso? Mas estar abertos a compartilhar nossa experiência de vida com Deus, oferecendo um convite amoroso para que os outros também possam conhecer a alegria e a esperança que encontramos em Cristo. Por isso que constantemente, reforço a importância de compartilhar o evangelho, de compartilhar no grupo de família, no grupo de WhatsApp, levando a palavra de Deus a todos, não é impor a sua fé aos outros, mas levar a palavra de Deus a todos. Se vão acolher, se vão receber, aí já não depende de nós. Você fez a sua parte. E é essencial também cultivar uma vida de oração e intimidade com Deus. Somente quando estamos conectados ao amor e à sabedoria divina, podemos verdadeiramente discernir como colocar em prática os ensinamentos do evangelho. Através da oração diária, da leitura das escrituras, da participação nos sacramentos, podemos claramente fortalecer nossa relação com Deus e buscar a orientação do Espírito Santo em todas as nossas ações. Portanto, que o Espírito Santo nos guie e nos fortaleça na nossa missão diária, capacitando-nos cada vez mais a viver o evangelho de forma vibrante e transformadora. E através de nossas palavras, de nossas ações, possamos espalhar a luz de Cristo, curar as feridas da humanidade e testemunhar o amor que tudo transforma. Que Deus então nos abençoe, abençoe cada um de nós e nos conceda a graça de vivermos verdadeiramente como discípulos missionários do evangelho. Amém. Por isso, Senhor Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie para compreender e também viver as lições do evangelho de hoje. Capacita-nos a ser discípulos missionários, levando o amor, a esperança do reino dos céus a todos. Ajuda-nos a ser instrumentos de cura, reconciliação, paz, testemunhando sempre nossa fé com palavras e ações autênticas. Que nossa vida de oração fortaleça nosso relacionamento contigo e nos ajude a discernir sempre Tua vontade. E por intercessão de Maria, Mãe dos Apóstolos, pedimos Tua bênção. Amém. Muito obrigado pela companhia. Você que me acompanha até este momento na reflexão, é sempre uma grande alegria ter a sua companhia. Claro que se for possível hoje, coloque a sua participação logo abaixo nos comentários. Senhor, que eu possa viver fielmente a minha missão. Assim, que o Senhor sempre te proteja, que Ele ilumine, abençoe a sua vida, a vida de toda a sua família e espero novamente a sua presença, a sua companhia aqui no nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir. E tenha um ótimo dia. Amém. 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 Amém.